Era muito fácil, a gente fazia os smileys com a nossa própria cara. Tecnicamente isso é muito simples, eu vou explicar a vocês. Tenho aqui o meu bloco de notas e a minha caneta gigante. Isso era assim. Bastava só instalar um chip que controle um motor elétrico de alto desempenho sem diferenças eletromagnéticas, que possa usar a tecnologia pisoelétrica. Aliás, já é esperado a outros músculos faciais. Depois, graças à capacidade de determinados materiais de se expandirem quando recebem uma corrente elétrica, transforma-se um movimento linear de fios pisoelétricos, que se esticam quando recebem energia, como vocês sabem, não é? num movimento rotativo, criando assim um motor rotativo não magnético.